Através da, inciso 50, estadual 1493 avos, modifica o COSPA e cria varas privativas de direito agrário, minerário e ambiental, é correto afirmar que ficam criadas, no Poder Judiciário do Estado, oito varas privativas na área do direito agrário, minerário e ambiental. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 1º. Ficam criadas, no Poder Judiciário do Estado, dez varas privativas na área do direito agrário, minerário e ambiental.